A denúncia grave, mais uma, quantas nós já demos, a chamada, o chamado abuso de autoridade numa abordagem violenta, tudo devidamente gravado, registrado por câmbio de segurança, nós tivemos acesso, dá uma olhadinha, coloca ali ó, observe, nas imagens podemos ver dois policiais que estão com um casal, olha como é que é feita uma abordagem, eles são donos e uma distribuidora de bebidas na cidade de Piracuara. Primeiro são dois policiais e o casal, o homem chega a ser derrubado no chão, a mulher fica desesperada, aí uma outra viatura vai chegar para dar apoio, você observa, o corpo de homens da força de segurança vai se avolumando, o pai do homem que estava sendo revistado chegou e também foi agredido e algemado. Segundo o advogado das vítimas, outras agressões aconteceram, mas que não foram gravadas por câmeras. Aí fica mais uma vez a pergunta, isto é a abordagem correta? Reportagem no ar. As imagens são fortes, os policiais revistam três homens que estão com as mãos na cabeça encostados na parede. Quando um deles vira a cabeça e mexe os braços, os PMs jogam o homem no chão e o imobilizam. Uma mulher que acompanhava a situação perto da viatura se aproxima, os policiais pedem para ela se afastar, ela parece discutir, abre os braços, gesticula. Os PMs colocam o homem no camburão e a mulher segue indignada. Do outro lado, um outro homem permanece com as mãos na cabeça. Um policial chega, dá um tapa nele e o empurra. O PM dá ainda uma rasteira, que aí sim derruba o rapaz. Outro policial chega e assim os dois o imobilizam, igual fizeram com o outro. Enquanto isso, a mulher vê tudo e visivelmente indignada discute com os policiais. Quando um deles estica o braço, ela se debate. Os PMs vão para cima dela. Um deles usa um mata-leão para parar a mulher. Ela reage até que os policiais jogam ela no chão e o algemam. Enquanto parte dos PMs estavam em cima da mulher, o outro já imobilizado é jogado com tudo no chão. No fim, todos algemados foram colocados na viatura. Tudo aconteceu em frente a uma distribuidora de bebidas em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Era madrugada de sexta-feira, 15 de março. Segundo a polícia militar, uma viatura foi até o local para atender uma denúncia de perturbação de sossego. Minutos depois, poucos minutos depois, um outro carro foi chamado para prestar apoio. Aí que a confusão aconteceu. Segundo o advogado que representa o trio agredido, as vítimas são proprietárias da distribuidora e trabalhavam no momento em que foram abordadas. De acordo com a narrativa das vítimas, a polícia abordou inicialmente a mulher, a única vítima feminina nessa situação, abordou a mulher proprietária daquele comércio, pediu a documentação dela e, ao conferir essa documentação, eles não estavam conseguindo conferir o nome dela no sistema. Por isso, eles já retém o documento dela. Aí o marido já se apresenta em ato conexo. Olha, estamos trabalhando, somos pessoas de bem, está aqui o meu documento. O policial já começa a tratar ele com rispidez. Não estou falando com você, não é com você a situação, ao ponto de sair e conduzi-lo à parede para uma revista. Aí o segundo rapaz, filho do proprietário do imóvel, sai com o celular na mão. E ele pede para que filmem as viaturas, filmem os policiais, porque ali estava existindo um excesso. quando esse rapaz puxa o celular e começa a filmar, um dos policiais dá um tapa na mão dele e quebra o telefone dele no chão. Ele fala com o policial que não precisava disso, se ele não pudesse fazer a gravação, o que já quero deixar claro, não é proibido. Se ele não pudesse fazer a gravação, que o policial tivesse apreendido o telefone dele. Ele já cata ele da parede, joga no chão, algema e coloca no camburão. Nessas fotos feitas logo após a abordagem, as lesões estão claras. No rosto, em várias partes, nos braços, barriga e costas. Além disso, um terceiro homem, que seria o proprietário do imóvel, também teria sido agredido, apesar de, segundo o advogado, não ter oferecido resistência. O proprietário, pai do rapaz que foi conduzido primeiro a viatura, sai do portão. E de início, quando ele sai do portão e começa a conversar com os policiais, um dos policiais já pede pra ele encostar na parede pra iniciar com a revista. E ele fala pra esse policial, olha, eu operei recentemente, eu não posso fazer grandes esforços físicos. Conversando, gesticulando, ele levanta a blusa pra mostrar pro policial que ele estava operado, quando ele recebe um golpe na costela em cima desse local de cirurgia. Isso tudo, Léo, não é conversa, não é história, isso tudo é imagem. Tivemos acesso ao boletim da ocorrência registrado pelos PMs envolvidos. No documento, eles afirmam que foram até o local após uma denúncia de perturbação de sossego e que precisaram de apoio diante da situação de perigo. Além disso, que os envolvidos xingaram os PMs por mais de uma vez, o que fez com que os policiais precisassem usar da força. Em nota enviada à RIC TV, a Polícia Militar usa os mesmos argumentos do BO e diz ainda que um dos PMs chegou a ser agredido no braço. Além disso, a corporação afirma que preso, o trio foi levado até o cartório da PM para que um termo circunstanciado fosse feito. O advogado traz uma denúncia grave. Segundo ele, novas agressões aconteceram após as gravações de câmeras de segurança. O fim dessa ocorrência se deu por volta da 1h27 da manhã. Início à meia-noite 40 do dia 15 e o final da ocorrência à 1h27. Mas nós temos a lavratura desse BO somente perto das 3 horas da manhã. Nesse meio tempo, os meus clientes narram que eles viveram o maior período de pânico da vida deles. Eles ficaram, permaneceram dentro da viatura, sendo constantemente agredidos, abriam a viatura, agrediam com tapas, com socos, com chutes. Os dois fechavam a viatura, dali 20 minutos abriam de novo. E assim foi até o momento do término, o momento da conclusão desse boletim de ocorrência. Além disso, ele aponta dados curiosos no boletim de ocorrência. No cabeçalho, traz o 9º Batalhão de Polícia Militar. E o 9º Batalhão de Polícia Militar tem sede em Paranaguá, não em Piracuara. Nós não podemos compactuar com isso, Léo. A gente está falando de trabalhadores aqui. Nós não estamos falando de criminosos, nós não estamos falando de delinquentes, nós estamos falando de uma família que acorda cedo, dorme tarde, para tentar levar o sustento. Nada mais que isso. Sem não, viu, essa atitude dos policiais. Só para fechar, corretíssimo o advogado quando diz que nós, cidadãos, temos o direito de gravar. E temos. Mesmo que haja uma operação policial, nós temos direito de sim filmar. E o policial só pode retirar o celular se o celular for objeto de uma investigação. Agora, tirar por tirar, não. E vou dizer, eles fazem isso, viu? Não vou generalizar, mas fazem porque eu já passei por isso. Eles fazem. Estão errados. Quem não deve, não teme. Não tinha o porquê se recusarem a que gravasse a operação policial.